Indira Gomes, vai lá. Pois não, Indira Gomes, me conte, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo com o Albertão, que eu estou para ficar doido. Eu nunca vi um Albertão tão parecido com o Chiqueiro de Pouco. Me conte essa história, minha filha. Vão obrigar a ajeitar esse estádio ou não? Indira Gomes, do Ministério Público do Trabalho, Indira. Vai lá. Olha, Galen, o que está acontecendo com o Albertão, eu não sei, mas que agora ele vai ficar arrumadinho, bonitinho, vai, viu? Pelo menos na questão dos banheiros, no acesso às ambulâncias e também providenciar um local adequado para fazer um atendimento de primeiros socorros. O Ministério Público do Trabalho estacionando uma ação civil pública contra a Fundesp para que ela faça essa reforma em até 90 dias. Quem está aqui comigo é o Procurador do Trabalho, o Tô Edinaldo Brito. Tô Edinaldo, já tem prazo? A Fundesp já foi comunicada dessa ação? Pois bem, nós ajuizamos uma ação civil pública que foi distribuída à terceira vara do trabalho de Terezina e, por meio dessa ação, nós postulamos a condenação da Fundesp a fazer algumas adequações lá no estádio. E postulamos essa condenação via tutela antecipada, ou seja, para que a Fundesp seja condenada de imediato, num prazo de 90 dias, fazer as adequações no que se refere ao acesso às ambulâncias do estádio, porque o local, a rampa de acesso, está oferecendo risco de rasgar os pneus das ambulâncias, não oferece um acesso adequado para essas ambulâncias, providenciar as salas para atendimento de urgência, digamos que alguém precise de atendimento de primeiros socorros, isso não tem lá, não existe nem a sala de atendimento e nem o material para fazer o atendimento de primeiros socorros, e também providenciar e manter a higienização adequada dos banheiros. Então, para isso, nós pedimos que o judiciário aprecie e defira o nosso pedido para que, em 90 dias, o Albertão sofra essas adequações, sob pena de pagamento de uma multa de R$ 10 mil por dia em relação a cada uma dessas obrigações. Qual foi a situação verificada nos banheiros, por exemplo? Bem, o nosso perito, o perito da Procuradoria, fez uma visita minuciosa, uma análise minuciosa das condições de salubridade dos banheiros do Albertão e identificou várias inadequações, muita sujeira, infiltração, são condições bem precárias de manutenção dos banheiros que oferecem um risco de contaminação para os usuários, os trabalhadores e quem mais precisar de uso desse local. Então, tanto os banheiros foram condenados, como também o acesso às ambulâncias e a falta que faz um atendimento local para o atendimento de urgência e emergência, isso pode comprometer a saúde dos trabalhadores? Isso pode comprometer a saúde, pode comprometer a vida, dependendo da situação emergencial que precise de atendimento no momento de uma partida, no momento que algum trabalhador passe mal, que algum trabalhador sofra de algum mal patológico, que precise de atendimento urgente, não há minimamente as condições de prestar serviço de primeiros socorros, os primeiros socorros que muitas vezes são aqueles atendimentos que garantem a sobrevivência ou a sobrevida a quem precisa, pelo menos, chegar até um hospital, isso não está garantido no hospital. E também, como foi bem enfatizado, o próprio acesso da ambulância ao local para resgatar alguém que precise desse atendimento está comprometido com o risco de ocasionar danos aos pneus dessas ambulâncias. Muito obrigada, então, ao Procurador do Trabalho, Dr. Edinaldo Brito. Olha, Galego, pelo menos essa tranquilidade você vai ter, viu? Vai ter um banheiro da S&P para usar quando for o Bertão. Vamos esperar, então, que seja cumprida essa medida e que essa reforma seja feita o mais rapidamente possível. A gente volta com vocês aí no estúdio, Joelson Galego.